Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Cara, é muito doido, assim, é óbvio que... Quando a gente faz uma passagem do espectador pro comediante, óbvio que quanto mais você adentra no mundo do showbiz, você vê que as folhas são de plástico, não é? Aquele chão de ladrilho, é de mentira, é de latão. Lar doce lar do Luciano Huck. Entendeu? É tudo... É uma grande mentira, mas assim... Por um lado eu fiquei frustrado, e por outro lado eu achei bonito no sentido de tipo... Cara, é tudo de mentira, mas é tudo pelo entretenimento. E é óbvio que na inocência e na ingenuidade de um espectador, você olha os caras do CQC, você fala, os caras são tudo amigos e tal. Aí hoje passou sete anos, sei lá e tal, e a gente tende a confundir o artista com o CPF. E é doido que hoje, como vocês não fazem mais parte de um grupo, já passou... Sabe ex-atleta, ex-jogador de futebol que agora fala tudo? Que agora também, foda-se. Todos quase, se não falaram mal do Rafinha, ou eles não falaram nada, ou eles falaram mal do Rafinha, é isso que eu quis dizer. Porque, porra, o Danilo, todo mundo sabe, a história mais velha do Brasil, o Oscar andou falando, você fala, o Tasso falou, acho que no Flow também, aí deve sobrar o André Olha, que tá na Globo, sei lá, o Meirelles, que ainda, acho que é amigo do Rafinha, ainda faz show, pelo menos acho, né, que é, e tudo mais. E eu acho que é uma coisa muito doida, que toda vez que perguntam isso pra ele, ele fala que vem de uma parada muito competitiva, que ele vem do basquete, e, cara, sei lá, eu entendo, sei lá, numa época que você tá ralando pra cacete pra conseguir o seu espaço, chega num momento que te dão o prato e falar, meu, agora é cotovelado pra cima, eu entendo, não tô dizendo o que eu faria, mas eu entendo o raciocínio. Mas acho que essa época meio que passou, né? Ah, cara, ó, em CQCs é assim, você jamais vai conseguir fazer um especial CQC 20 anos, daqui a pouco vai dar 20 anos de CQC, né? 2008 foi o ano que estreou, daqui a pouco vai dar 20 anos essa porra. Você nunca vai reunir todo mundo no mesmo palco, porque todos te odeiam, é muito louco. É uma coisa, é verdade, tem três caras que se dão relativamente bem com todos, assim. Eu, o Andreoli e o Oscar. E o Oscar, mais ou menos, o Oscar já tem inimizades aí também, ele não tinha. Até pouco tempo atrás o Oscar era um cara neutro como eu e o Andreoli. Porque a Mônica Iosi não se dá com um. O Taz não se dá com o outro. O Rafinha não se dá com não sei quem. O Danilo também, acho que pelo Danilo todo mundo pode. O Danilo não tem treta com ninguém, mas um monte de gente tem treta com o Danilo. Então, é uma história muito... O Mairelles tem treta? Não, tô falando de CQC. O Mairelles é a segunda geração de CQC. Eu não admito... A Mônica veio depois, porra. Não, a Mônica é da primeira torre, o Maurício... Ah, bom, é verdade, é verdade. O Maurício vê tudo que falam dele, então ele tá vendo esse corte aqui. O Maurício tem um mérito, assim. Eu acho que o Mairelles é um comediante maravilhoso, mas eu não o considero um integrante legítimo do CQC, porque pra mim os legítimos do CQC foram aqueles caras do primeiro ano, assim. Os sete caras, depois veio a Mônica com o oitavo elemento. No entanto, porém, contudo, o Mau salvou o último ano do CQC. 2015, que foi um ano que o CQC foi respirar por aparelhos. Tava Dan Stuba aqui no lugar do Marcelo Tazio. Tinha voltado ao programa depois de trabalhar na Record. A gente tinha um elenco com um monte de novasse, porque já tinha sido geral. André Olho, Oscar, Mônica, Rafinha. Quem salvou aquela temporada foi o Mauro Meirelles. Ele realmente fez uma última temporada do CQC incrível. Mas eu vejo que ele fica falando, eu sou do CQC. Não, ele é de uma segunda geração do CQC. Não é a pioneira. Mas acho que a minha treta com o Rafinha é que eu sei que o Rafinha não me admira como comediante. E ele não sei se ele já disse isso em algum lugar, mas pra mim que eu tenho como um ídolo de stand-up, é natural que eu gostaria de um reconhecimento desse cara, entendeu? Um reconhecimento de uma referência minha. A gente sempre quer isso das pessoas que a gente admira, ainda mais quando a gente segue os mesmos passos, né? E o Rafinha me vê como um cara neutro de comédia, assim. Ele, não sei, não tenho um depoimento sobre isso, não sei. Ninguém me disse isso, mas acho que só pode ser isso. Só pode ser. Porque a maneira como ele me exclui da cena de comédia que ele tem acesso, especialmente com o canal dele, ou os contatos, etc., assim, me faz pensar que acho que esse cara não acha que eu sou um comediante. Porque ele não achava mesmo, no começo, e eu não era, né? No começo do CQC, eu fui um cara que pegou uma carona e fui... Oba! Mas os anos de prática e o meu esmero, a minha insistência, me faz hoje falar, opa, eu sou um comediante também, sabe? Mas acho que ele não vê isso. E talvez tenha essa coisa, assim, isso eu não nego que me aborrece, me chateia, assim, em relação a ele. Temos um ótimo corte, hein? Temos um corte, hein? Temos um corte, muito bom. E olha que eu nem esperava, não era que eu... Inclusive, você falou o agulho, assim, é... Lá do CQC é impossível reunir, porque todo mundo se odeia. Eu falei, puta, Juliano, tem um monte aí do CQC. Cagamos dessa coisa. Mas sabe que eu vi um... Mas eu acho que independente da questão comédia ou não, ele deveria muito te chamar pra ir no podcast, porque vocês têm algo pra trocar de algo que vocês viveram, assim, independente de palco ou qualquer coisa, sabe? Eu acho, assim, até burra a atitude de não chamar. Acho que agregaria pra caralho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.